Música Essa próxima canção foi gravada no ano que a gente nem imaginou que ia viver aquilo tudo, 2020, no comecinho do ano. Alguns meses antes eu tinha encontrado com ele e a gente tinha combinado de gravar algumas músicas. Essa foi uma delas e acho que fez a diferença na vida de muita gente. Se você sabe, solta sua voz e deixa essa canção acalmar a sua tempestade, hein? Fred Gilson Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar Minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo Posso ouvir a tua voz me dizendo Solta a voz Curitiba Porque tem desmedo Porque tem desmedo Porque tem desmedo Vem! Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar Minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo Posso ouvir a tua voz me dizendo Canta aí! Porque tem desmedo Porque tem desmedo Porque tem desmedo Com fé, com fé, vai! Porque tem desmedo Porque tem desmedo Porque tem desmedo Porque tem desmedo Acalma minha tempestade Acalma o meu corpo Devolve a paz que vem de ti, Senhor Alguém tá minha fé em ti Não me deixa fraquejar Ao som da tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar E a tempestade vai acalmar Jesus fala pra você hoje Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo, Curitiba? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Acalma minha tempestade Evolve a paz que vem de ti, Senhor Alguém tá minha fé, não me deixa pra quejar Ao som da tua voz, tudo vai calar Só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar E a tempestade vai acalmar